É isso aí Valdênia, bom dia pra você, bom dia também pra você que nos acompanha de todo o Brasil. Eu já começo te mostrando o céu aqui de São Paulo, por aqui um dia com muitas nuvens e termômetros entre 15 e 26 graus. Na catequese de hoje o Papa Francisco afirmou que a aliança das pessoas idosas com as crianças salvará a família humana. E falando em crianças, tem ainda a história de uma garotinha que escreveu pro Papa e recebeu a resposta. Nossas equipes em Brasília e em São Paulo trazem as informações dessa manhã. Vamos juntos fazer um passeio pra conhecer a cidade cenográfica da série The Chosen. Agora a gente vai pra um pequeno intervalo, é o primeiro, e vamos olhando o céu de Maceió que tem um dia de sol com poucas nuvens. A máxima por lá é de 31 graus. O Papa Francisco deu continuidade à catequese sobre a terceira idade. E falou de Deus com as características retiradas do livro do profeta Daniel. Vamos a Roma pra saber mais sobre esse ensinamento do Papa com a Danúbia Gleiser. Bom dia, Danúbia! Bom dia, Adelita, e a todos. Quando se pensa em Deus, que imagem vem à sua mente? Hoje, na catequese, o Papa Francisco, ao falar da leitura do sonho profético de Daniel, disse que não devemos desmistificar tudo com as crianças. A imagem de um Deus idoso com cabelos brancos não é um símbolo bobo, é uma imagem bíblica, nobre e também interna. Francisco lembrou de Simeão e Ana destacando o encontro entre a humanidade representada por estes dois idosos com Jesus, o Senhor, o Filho Eterno de Deus feito homem. O Papa enfatizou que o testemunho dos idosos une as idades da vida e as próprias dimensões do tempo, passado, presente e futuro. É doloroso e prejudicial, alertou o Papa, ver que as idades da vida são concebidas como mundos separados, em competição entre elas, cada um tentando viver às custas do outro. E afirmou que a aliança das pessoas idosas e das crianças salvará a vida humana. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muito obrigada, Danúbia. E aqui no Brasil, com o início da propaganda eleitoral, candidatos, partidos e eleitores precisam observar regras impostas pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Sidney Fernandes explica para a gente. Bom dia, Sidney. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Pois é, as principais regras editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral constam na resolução 23.610. Essa resolução proíbe a propaganda paga, o uso de outdoors e telemarketing. O impulsionamento só é permitido aos candidatos. Neste ano, o TSE tornou mais rígidas as regras para combater a desinformação, tanto por parte dos candidatos, como também por parte dos eleitores. Sobre esse assunto, nós conversamos com Clever Vasconcelos, ele que é promotor de justiça e especialista em direito eleitoral. Vamos ouvir. Olha, com o início da campanha eleitoral pelas redes sociais, porque é perfeitamente possível realizar postagens, inclusive impulsionamento em todas as redes sociais pelos candidatos. Mas, evidentemente, as regras, no que diz respeito às postagens, são regras que devem respeitar a lei eleitoral. E aqui eu destaco a injúria, a calúnia e a difamação eleitoral. Os crimes contra a honra, eventual ofensa contra a honra, pode ser penalizada do ponto de vista criminal, como também gerar direito de resposta ao oponente que ficou ofendido por essa postagem daquele determinado candidato. Então, a postura na rede social é muito importante no processo de campanha eleitoral que começou na terça-feira. Agora, veja que essas postagens, elas também não podem trazer notícias mentirosas, no sentido de providenciar o prejuízo para a campanha alheia. São as denominadas fake news. As fake news são combatidas pela legislação e é crime eleitoral você produzir notícia falsa. Importante, né? Ficar atento a todas as regras. Agora a gente vai para um breve intervalo e a seguir vamos ver a previsão do tempo para todo o Brasil. A gente volta em dois minutos. Veja aí o céu de Aracaju, praia de Aruana. Agora tem o sol bonito, mas está previsto pancadas de chuva ao longo de todo o dia. A máxima por lá é de 25 graus. Agora o Canção Nova Notícias edição da Manhã está de volta e voltamos a falar sobre as eleições. As pessoas que quiserem votar fora do seu domicílio eleitoral neste ano devem ficar atentas ao fim do prazo para habilitar a opção de voto em trânsito. Quem tem mais informações para a gente sobre esse assunto é a Monizia Amorim, lá de Belo Horizonte. Bom dia. Bom dia a todos. O prazo para poder se habilitar para votar fora do domicílio eleitoral nessas eleições termina amanhã. E quem tem mais detalhes para a gente sobre esse voto em trânsito é o Vinícius Ávila, que é chefe da 26ª Zona Eleitoral aqui de Belo Horizonte. Bom dia, Vinícius. Explica para quem está em casa, para quais situações é possível fazer esse pedido de voto em trânsito. Bom dia. O voto em trânsito é possível para aquele eleitor ou eleitora que sabe que estará muito provavelmente no primeiro ou no segundo ou nos dois anos da eleição de outubro próximo em um município que tenha mais de 100 mil eleitores, para que esteja com título regular. E aí como é que as pessoas, então, não valem para qualquer cidade esse pedido de voto em trânsito? Ele tem que estar em uma cidade com mais de 100 mil habitantes, é isso? Ele tem que estar em uma cidade com mais de 100 mil eleitores e requerer essa transferência em qualquer cartório eleitoral do país. E aí o que ele precisa fazer? Qual documentação que ele precisa levar? Ele deverá apenas comparecer até amanhã, levando a sua identidade ou outro documento oficial de identidade com foto. E aí precisa ser no cartório da cidade em que ele vai estar no dia das eleições ou em qualquer cidade? Qualquer cartório pode ser? Não, ele poderá comparecer em qualquer cartório eleitoral do país e requerer essa transferência. E a pessoa que vai votar em trânsito, ela pode votar para todos os cargos ou vai depender da cidade que ela vai estar? Excelente lembrança. Nós temos duas situações. Aquela pessoa de Minas Gerais, eleitor de Paracatu, estará em Belo Horizonte na época da eleição, ela conseguirá votar para os cinco cargos de disputa no primeiro turno. Mas aquela pessoa que é de Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul, estará em Manaus, como vai trocar a unidade de federação, ela conseguirá votar apenas para o cargo de presidente. Muito obrigada, Vinícius. Então, para você que está em casa e já sabe que no primeiro ou no segundo turno das eleições não estará no seu domicílio eleitoral, mas deseja votar, então fique atento ao prazo. Até amanhã é possível se habilitar para o voto em trânsito. Adelita? Obrigada, Moniz, por suas informações. Agora a gente fala de um alerta para quem compra pela internet. As etiquetas coladas nas embalagens que chegam com as mercadorias podem conter dados pessoais. Nós conversamos com uma especialista que indicou a melhor forma de fazer esse descarte. Isso para evitar possíveis golpes. Tanto a etiqueta do produto que você recebe na sua residência, quanto a conta de consumo que muitas vezes você joga fora porque você já imprimiu ou porque você já tem no computador, tem que ter muito cuidado com o descarte dessas informações. Porque hoje em dia você vê que é muito mais natural fazer a reciclagem, a conferência do lixo. E nisso também existem empresas golpistas preparadas para conseguir informações através desse lixo. Então se você simplesmente amassa a sua conta ou amassa o código de barras de quando você recebe um produto pela internet, aquele código ou aquela conta pode ter os seus dados. E com isso esses dados podem ser utilizados para outras atividades ilegais ou para criar até algum pior prejuízo para você. Então o correto é toda vez que você for descartar essas informações, que rasgue, assim como a gente tinha o hábito quando utilizavam os cheques. Quando utilizava os cheques a gente nunca jogava a assinatura no mesmo lixo que os demais pedaços do cheque. É preciso que você rasgue todas as informações para que fique impossível juntar essas informações e conseguir os seus dados porque esses dados valem ouro. Se alguém está detendo os seus dados, as suas informações, esse bandido, esse golpista, esse fraudador, ele pode usar esses dados para tanto fazer alguma coisa ilegal e atribuir essa responsabilidade para você, como também conseguir dinheiro, vantagem econômica, empréstimos, tudo no seu nome. E aí depois cabe a você provar de que não foi você que fez aquela contratação. Mas a partir do momento que ele tem o nome, o CPF, a data de nascimento, informações básicas, endereço, que são aquelas informações que a gente coloca quando vai adquirir alguma coisa pela internet, apenas com esses dados hoje já é possível abrir contas bancárias, requerer empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e assim por diante. Muito séria essa questão, é preciso ficar bastante atento, né? Agora a gente muda de assunto, os relatórios de escuta da fase diocesana do sínodo mostram que os leigos querem ser mais ativos nas tomadas de decisões da igreja. O Francisco Coelho, lá de Brasília, tem mais detalhes sobre esse e outros assuntos. Bom dia, Francisco! Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Na semana passada, a assessora episcopal da Comissão Pastoral da Animação da CNBB, que também faz parte da Comissão do Sino do Esteve em Brasília e comentou os relatórios da fase diocesana. Segundo ela, os relatórios apontam que os leigos da igreja entendem que tem voz, que são ouvidos pela igreja, mas que precisam de uma voz mais ativa na tomada de decisões. Sobre a relação de comunicação, os relatórios apontam que os leigos entendem que a igreja tem uma voz importante na sociedade e é até respeitada ainda, mas que os leigos precisam de uma capacitação melhor nessa comunicação para que inseridos na sociedade falem de forma mais coerente, inclusive nas redes sociais, de acordo com a igreja. Esses documentos, esses relatórios serão analisados pela Assembleia dos Bispos e vão fazer parte do documento do Sino do 2023, que vai acontecer, o Sino do está acontecendo, mas o resultado final, esses documentos serão apresentados no ano que vem em Roma. O índice Cielo do Varejo apontou que a semana do Dia dos Pais registrou um aumento de 11% nas vendas quando comparado com a mesma data do ano passado. Segundo os dados, houve um aumento de 9% nas compras das lojas físicas e de 33% nas aquisições pela internet. Os itens de higiene pessoal e cuidados com os cosméticos foram os mais procurados por aqueles que queriam presentear os pais. E uma última notícia, a Defensoria Pública da União e o INSS firmaram um acordo para tentar agilizar a concessão dos benefícios de prestação continuada, o BPC. Um sistema próprio será criado de comunicação entre os dois órgãos. Isso deve acontecer porque muitas pessoas procuram o INSS tentando o BPC e tem o benefício negado. Então, eles recorrem à Defensoria Pública da União para tentar conseguir esse benefício novamente. Com esse acordo e a comunicação direta, caso haja algum problema no pedido de análise do BPC no INSS, a Defensoria vai poder pedir a reabertura dessa análise de concessão do benefício de forma direta, agilizando assim todo o processo. Eu volto com você nos estúdios. Tenha uma excelente quarta-feira. Obrigada para você também. A frente fria que provocou chuva forte com raios, granizo e rajadas de vento no sul vai perder força no decorrer desta semana. De ontem para hoje, ventos fortes surpreenderam os gaúchos de canoas. Vamos ver como vai ficar o tempo em todo o Brasil. As fortes rajadas de vento prosseguem na região sul. Para esta quarta-feira, os ventos fortes devem chegar a 21 quilômetros em Florianópolis. No sudeste, um sistema de baixa pressão pode provocar temporais em algumas áreas. As temperaturas começam a diminuir em São Paulo, capital, máxima de 27 graus. No centro-oeste, a chuva mais forte vai se concentrar no sul e oeste de Mato Grosso do Sul. A máxima bate os 28 graus em Campo Grande. As chuvas nas capitais Salvador, Aracaju e Maceió se intensificam hoje. O volume pode chegar aos 20 milímetros em Alagoas. E no norte, chuva concentrada e passageira em todos os estados. Tempo firme, com baixa umidade do ar em boa parte do Pará e do Tocantins. O calor pode chegar aos 36 graus em Palmas. Nos destaques internacionais de hoje, estão a fala do Papa Francisco sobre a importância do testemunho dos idosos para o desenvolvimento das crianças. E a atenção na Crimea. Reino Unido diz que líderes militares russos estão cada vez mais preocupados com a segurança na Crimea. A notícia destaque do The Guardian. Em um post no Twitter, o Ministério da Defesa do Reino Unido disse que as autoridades russas e ucranianas admitiram que um depósito de munição explodiu nesta terça-feira, perto de Dzankoy, no norte da região, e que uma ferrovia e a subestação próximas também foram danificadas. A região abriga dois importantes aeródromos militares russos na Crimea. O alemão Deutsche Welle destaca. China desencoraja abortos para aumentar taxa de natalidade. Em meio à queda nos nascimentos no país, a China anunciou novas medidas para incentivar casais a terem mais filhos, entre elas, reduzir os abortos que não sejam necessários por razões médicas. Após décadas de um rígido controle de natalidade, o país mais populoso do mundo enfrenta agora uma crise demográfica com a força de trabalho envelhecendo. O Avenir é destaca. Papa Francisco afirma que a aliança entre velhos e crianças salvará a humanidade. Francisco retomou o tema da aliança entre gerações na catequese, a 17ª dedicada à velhice, e afirmou que o destino da vida já não morre, reiterando que o testemunho dos idosos para as crianças é mais credível do que o dos jovens e dos adultos, porque a velhice tem firme horizonte no nosso destino, que é a vida eterna. E a seguir, os bastidores da 3ª temporada da série The Chosen. Voltamos em 2 minutos, veja aí como está o tempo em Belo Horizonte. Na capital mineira, sol o dia todo, termômetros entre 15 e 30 graus. Olá, estamos de volta e agora para contar a história de uma carta que atravessou o oceano para chegar até o Papa Francisco. Quem teve a iniciativa foi uma garotinha do norte do Piauí. O Santo Padre não só acolheu o gesto, como também respondeu com uma dose de carinho. As primeiras palavras a gente nunca esquece. Imagina então uma carta de alguém muito especial. Maria Gabriela, de 7 anos, guarda com muito carinho uma mensagem escrita para ela a pedido do Papa Francisco. A carta chegou no mês de junho na Diocese de Campo Maior, no norte do Piauí. O Papa Francisco recomenda na carta paz, saúde para toda a nossa região, para o nosso povo e também uma bênção especial para a família desta menina, Maria Gabriela. Representa uma bênção de Deus, que é o que nós precisamos, né? É de bênção de graças. Essa história começou em abril, quando o Bispo da Diocese propôs aos fiéis que escrevessem ao Papa para que a mensagem fosse entregue durante o encontro do Bispo com o Pontífice em Roma. Maria Gabriela decidiu escrever e o gesto espontâneo de criança chamou a atenção do Santo Padre. Escreveu uma carta cheia de coraçãozinho, bem criança mesmo. Ela pediu que abençoasse todas as crianças do mundo inteiro. O Papa sorriu, achou um gesto muito bonito da criança em escrever para ele. E o Papa sorrindo disse, vou responder. Na resposta, deixa claro que ficou feliz com o recado brasileiro. Disse que reza ao Senhor Jesus para que Maria Gabriela seja sempre uma menina boa e feliz. Parece que a oração de Francisco foi alcançada, porque a Maria está assim. Feliz, muito feliz. As primeiras palavras, por mais simples que sejam, já estão eternizadas entre as boas memórias. Demonstra muito bem que nos pequenos gestos, sem dúvida nenhuma, há muita grandeza. Que história linda, hein? E hoje vamos conhecer um pouco mais dos bastidores da série The Chosen. Bom dia, Rodrigo! Olá, pessoal do Canção Nova Notícias. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na cidade cenográfica. Ali está o diretor, Dallas Jenkins, da série The Chosen, que se tornou fenômeno no Brasil. Eu estou aqui com o nosso amigo, Igor Siqueira. Igor, prazer estar aqui com você. E aí, gente? É uma alegria estar aqui. Obrigado a você, Rodrigo, a toda a diretoria da Canção Nova, a todos os espectadores. A gente está muito feliz, porque o Brasil hoje se torna uma referência. Logo depois dos Estados Unidos, o Brasil é o principal país. Então, muita coisa está acontecendo. A gente está muito feliz. E aí é um presente. Obrigado, Rodrigo, a diretoria da Canção Nova por estar com a gente aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. Se você não assistiu ainda The Chosen, baixe o aplicativo no Apple Store, Google Play. Você tem que começar a maratonar hoje. Isso aí, porque eu já maratonei e estou na expectativa da terceira temporada. A gente veio aqui, colher algumas pistas do que nós temos pela frente. Belita, bom trabalho e um abraço. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau. O Canção Nova Notícias, edição da manhã, fica por aqui. Encerramos essa edição com imagens de Salvador. Fique com Deus. O Canção Nova Notícias, edição da manhã.